Fala povos povos aqui, fala com vocês é o Craft, e hoje eu vou jogar Two Cars, o jogo dos rages também, igual a Geometry Dash, vamo lá, skip, para, 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 não, vamo lá, vamo lá, agora bora concentrar, não, isso, aqui, aqui ó, ó, aqui, tô melhor que lá no Craft Gamers, tá galera, Uh, uh, easy, muito melhor, velho, mas o meu score, o best lá era 5, eita, pega, não é confundido, tá, Putz, grila, vou fazer um vídeo bem interativo aqui, pão, pão, ai, filha da mãe, Que pão, 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 pão Um combo, um combo, um combo O best foi 17, né, agora vamo bater, galera, vamo bater É nossa, hashtag, ADC, ADCC, galera, nosso Não, filho da, Troll troll meu deus agora só mais uma vez tá então vídeo acaba não mais uma vez que aí não tiver disco má o lugar foi esse vídeo obrigado ter assistido deixei aqui para o home do jogo e foi esse vídeo galera obrigado ter assistido valeu falou